Na semana passada, o ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora de seu filme durante uma gravação nos Estados Unidos. O caso ganhou muito destaque na mídia internacional e na mídia nacional também, mas passa longe de ser único. Hollywood tem muitas histórias trágicas como essas, e nós vamos relembrar algumas hoje aqui. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o David Holmes era dublê do Daniel Radcliffe. Ele deixou o posto após ficar gravemente ferido no penúltimo filme da franquia. Durante uma cena de voo, ele caiu e quebrou o braço. Em The Walking Dead, John Bernacker era dublê de um dos principais atores da série e acabou falecendo durante as filmagens da oitava temporada. Para a gravação de uma cena específica, o John teria que se jogar de uma altura de mais de 7 metros. A queda deveria acontecer sobre um colchão de segurança, mas ele acabou errando o salto. Olivia Jackson estava fazendo uma das cenas de ação do filme Resident Evil no lugar da Mila Djokovic. A atriz pilotava uma moto que ia em direção à câmera. Porém, o operador da câmera não levantou o equipamento e a Olivia se chocou contra o objeto em cheio. A pancada foi tão forte que a Olivia ficou em coma induzido e teve que amputar um braço. Ela conseguiu sobreviver ao acidente e processou os produtores e venceu a batalha judicial. Brandon Lee foi outro que teve um fim trágico em um set de cinema. O filho de Bruce Lee filmava O Corvo na época e em uma cena o seu personagem tomava um tiro. Lee acabou sendo atingido por uma bala que não só continha festim, mas também resquícios de munição verdadeira. O ator acabou não resistindo e faleceu. Várias teorias ainda pairam sobre o caso e muitos acreditam que o ator tenha sido assassinado. E pra finalizar, nós temos que falar dos vários casos do filme O Exorcista. O filme é cercado de tragédias. Primeiro, o set de filmagens pegou fogo. Depois, o ator Jack McGoran morreu de pneumonia após finalizar as suas cenas pro filme. Já a atriz Ellen Burstyn acabou se machucando durante a produção e teve de se afastar da filmagem, entre outros casos. Conta pra mim aqui nos comentários qual dessas histórias, desses acidentes e dessas tragédias nos sets de Hollywood mais te impressionou. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui me watera. E aí